Olá gatinho, então, fartinho de estar em casa, é? Pois hoje vamos fazer exercício. Vamos fazer o quê? Jogar tênis? Parece-me muito boa ideia! Só se for a seguir também, o jogo de bowling. Hummm, boa ideia! Hummm, boa ideia! Olha, e que tal a seguir um jogo de bowling? Vamos lá! 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 Se inscreva. Se inscreva.